87.5 Ideia FM Estamos chegando Não, 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 para, 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 para Como assim, para? Hoje é dia dos solteiros, quem vai fazer essa porra sou eu Ah Todo mundo é casadinho aqui, quem vai fazer essa porra sou eu Agora vamos, vamos te ajudar Então nessa canção Então estamos chegando Tomou, por isso é o negócio Com apoio cultural da pizzaria Bate o Danone do Quintas do Cardoso Está começando mais uma edição ao vivo Do Bobo Sem Curte Você curte o Bobo Sem Curte todo sábado Sempre às 18 horas aqui na Ideia FM 87.5 A rádio que toca a sua ideia E também na internet pelo site www.ideiafm.com.br Na mesa Estamos com os nossos casadinhos Não é Marcão Nascimento Norma Novaes Raoni Nicolai E aí E esse garanhão que vos fala De armarinho Esse potranco Esse puro sangue Está parecendo um poneizinho com esse tamanho aí E hoje nós falaremos sobre essas pessoas Não é esses lobos solitários Essas embarcações de uma pessoa só Que chique Solteiros Mas está pior que o Bial isso aí Na moral E lembrando a você que você pode encontrar os episódios antigos do Bobo Sem Curte no iTunes Ou em nosso blog BoboSemCurte.com Que também está todos os dias com posts novos E muito material bacana pra vocês Se você preferir o Facebook Curta a nossa fanpage É só digitar Bobo Sem Curte na barra de busca E você também pode seguir a galera pelo Twitter ArrobaBSCHumor Certo, Norminha? Isso aí, está bonito Estou gostando de ver Gostei dele mais do que você Eu acho que vai ter uma Norminha acabou de perceber que ele ganhou uma Vou dar uma pessoa pra fazer o trabalho dele Olha só, que beleza Então vamos dar início aos trabalhos então Norminha Por favor, faça aí Alguma coisa É tudo muito estranho hoje Então vamos lá Pergunta que não quer calar A partir de qual idade podemos considerar uma pessoa solteira? Vixe, Maria E aí, o que você acha? Raoni, conheço com você que ele está indagando Então, na verdade, depende, né? Eu acho que a mulher, ela começa a se sentir um pouco encalhada ali A partir dos nove, dez anos Mas um homem, eu acho que ali uns quarenta e cinco, cinquenta Ele está pensando se ele vai ficar pra titio Talvez arranjar alguém pra cozinhar pra ele Então Boa resposta Pessoa solteira, ela está sem ninguém Não dá pra você falar que uma menina de nove anos está sem ninguém Não vale aquela Ah, eu estou solteiro, mas sozinho nunca? Mas de acordo com a minha experiência da pré-escola Eu acho que a partir do momento que os bilhetinhos começam a comer solto na sala O pessoal já vai separando o joelho do trigo e falando que está solteiro, né? Na verdade, eu acho que você começa a se sentir solteiro Na verdade, é uma solidão, né? Quando você vê as meninas na sua sala pegando os caras de quatro anos acima do seu Claro que você começa a ver assim, meu amigo Eu não só estou solteiro, como eu vou continuar solteiro por quatro anos É uma época triste essa, né? Você começa a perceber nesse momento que você tem um futuro Mas depois de seis meses você fica feliz Porque elas começam a aparecer, depois de seis não, né? Nove Elas começam a aparecer grávidas Aí você fala, pô, acho que me preocupa com isso daqui a quatro anos só, né? Eu acho que a pessoa pode ser considerada solteira a partir do momento que ela é uma pessoa física perante o governo Se ela tem o cadastro da pessoa física e não tem ninguém Pode ser considerada solteira É o CPF isso? É o cadastro da pessoa física É o CPF, um abraço Eu acho que a hora que ela é pessoa física perante o governo, acabou Acho que eu perdi o meu agora aqui, ó Mas vamos lá, então É, você pode responder a pergunta que não quer calar, não é? Exatamente Através do nosso Twitter, arroba BSEHumor A partir de qual idade podemos considerar uma pessoa solteira? Minha melhor resposta, ganha um rodízio de pizza na Bátio Dão Nono, não é isso mesmo, Marcão? Exatamente, você, amigo que ouve o Bobo Sem Corte Já conhece a Bátio Dão Nono e sabe que desde 1990 Ela oferece o que há de melhor em pizzas Tem rodízio a 28,90, isso aqui não tem inflação, meu amigo Não tem Tá congelado Tá congelado 28,90 por pessoa e por mais 7,10 você bebe refrigerante à vontade Já imaginou, meu amigo? Isso é um espetáculo Assim que acabar o programa, vamos pra lá Como estamos em quatro integrantes Mais as patroas, ganhamos 10% de desconto E pagamos apenas 25,90 por pessoa Você que tá solteiro não necessariamente precisa estar com a patroa É só você arrumar quatro, mais três amigos, inclusive E aí você faz 30 dias, né? Exatamente, né? Você já passa ali e ainda consegue escovar os dentes nas dependências do restaurante Fica ali na Vila Olímpia, rua Júlio de Lima O famoso tem banheiro, né? Se quiser usar Número 210, pertinho da Bandeirantes Bátio Dão Nono desde 1990 Oferecendo o que há de melhor em pizzas De maravilha E um recadinho aí, pessoal Quem quiser falar com a gente hoje, ao vivo Pode dar uma ligadinha Estamos estreando Estamos aqui no 5102-2122 Repita 5102-2122 É muita interação, muito multimídia isso aqui Eu tô ficando impressionado A gente vai começar a distribuir sopa na porta Aquele cóptero do Gugu, né? Esse é um bom jeito do dinheiro arrumar uma namorada, né? Já que tá apelando mesmo Não, hoje eu tô por cima da carne seca, parceiro Ah, cê tá? Hoje é a noite dele Hoje é a noite é dele Então amanhã, só Hoje eu tô por cima Beleza, então, né? Nós temos esse quadro, então? Essa maravilha? Exatamente O boletim olímpico do Bobo Sem Corte, então? Não, de olímpia já acabou, já Não, eu tô atrasado Você tá bem atrasado Eu tô atrasado? Agora é o boletim da semana É o boletim semanal Acabou a olímpia Agora temos notícias variadas, né? Como diria minha avó As notícias estão sortidas Então, no anúncio de Marcão Resumo da semana pra vocês Estão sortidas, vamos lá Polícia Federal cancelou a operação padrão Mas diz que vai recorrer ao STJ Os caras estão naquela operação padrão Tudo parado O que é isso aí de operação padrão? É assim Os caras trabalham normalmente E as coisas funcionam A operação padrão é assim Vamos travar a porra toda, entendeu? Eles não trabalham Eles trabalham, mas daquele jeito Tô cumprindo tudo Então, assim Normalmente eles trabalham Eles pulam algumas etapas A operação padrão não Ah, eles trabalham de verdade Aí eles trabalham de fato E aí atrasa tudo Atrasa voo e tal Mas é uma greve exótica, né? Vamos trabalhar de verdade Mostrar que sem trabalhar nada funciona Aí o cara falou, né? O Brasil é um palco para ações terroristas Porque não tem o mínimo de infraestrutura Nas fronteiras Entre o que quiser nesse país Né? Você percebe que... Cara, eu vou falar para você Que eu já trabalhei no aeroporto Fazendo pesquisa E eu já vi como é que eles fazem Aquele controle de migração Às vezes tem um pessoal Ah, gente, brasileiro Não, não A gente tá com muita fila O pessoal pode passar por ali Não precisa nem carimbar Voo doméstico Tá misturado com internacional Pode passar por ali Aí nessa entrou um set boliviano atrás Aqui, aqui, aqui Foram seguindo no rumo dos brasileiros Ninguém perguntou Tinha uma fila de brasileiros Foram atrás Mas não fizeram viso para entrar, amigo E olha que o boliviano É difícil reconhecer, né? Pois é Você quase não percebe De onde veio o cara Parece um mineiro, né? Esse cara entra no país, amigo É verdade Vamos lá, segunda ordem Nude professora de carrossel Faz fracasso de bilheteria Bombar na internet Interessante Você não tinha salto Professor Helena, hein? Saudosa Quando Falsa Loura De Carlos Handenbach Foi lançada nos cinemas Em abril de 2008 O filme atraiu cerca de 12 mil espectadores O cara ficou deprimido Inclusive pereceu Em 2008 Pereceu Ele é um saco de soja, né? Pereceu depois Aí a Falsa Loura Agora virou hit do YouTube Com cerca de 470 mil visualizações, amigo Com esses números Com esse impulso online aí Por causa da Da Rosane Mullohan Como é que é o nome dela? Meu Deus Rosane Mullohan Professor Helena do carrossel Ficaria em sexto lugar Nas bilheterias do ano Se valesse essa A gente tá falando Da professora Helena Root Atual Não, não Rosane Mullohan É atual É atual Ah, não é a Helena A outra Helena, minha amiga Aquela ali já foi, querido Aquela ali já foi É brincadeira, né? Sei lá, o filme foi feito Alguns anos atrás Tem gente que gosta de uma pelanca Aquela ali já foi, querido Ela tinha 45 anos Durante o carrossel Agora? Tô achando que você tem que botar Esse vídeo no nosso blog aí Pra subir um pouco a audiência, né? Vai dar um bom Pode ajudar, pode ajudar Ela era da Liga Essa menina, inclusive Se colocar brasileirinhas Como assim era da Liga? Ela era da Liga Uma das Uma das Eu sabia que tinha visto Essa professora em algum lugar No meio da favela Isso, exatamente Vamos lá Estados Unidos pedem que a Rússia Reveja a ascendência dada Ao Pussy Riot Que é aquela banda punk Que está presa na Rússia Por ter falado contra lá O Putin, né? As mulheres foram Sentenciadas na sexta-feira Por terem protestado em fevereiro Contra o presidente da Rússia Vladimir Putin Na principal catedral de Moscou Eu peço, pelo amor de Deus Que parem Que libertem essas meninas Que eu não aguento mais ver Aquelas três gordinhas brasileiras Lá do Femme em Brasil Aparecendo pelada na televisão Aguento mais, cara Aliás Aquele grupo que a Madonna Que a Madonna apoiou A Madonna também falou um negocinho E aí o vice do Putin O Putin respondeu bem, né? O rapaz Foi o vice Foi o vice, exatamente Foi quase um Vai tomar no cu, né? Sua vadia de terceira idade Foi tipo isso que ela falou Pony, vamos maneirar o vocabulário, por favor? Ah, desculpa Foi... Você não tá falando com a sua mãe Você tá na rádio, porra Mas ele é vice-presidente Ele pode falar isso, cara Aliás, parabéns pra quem fez a pauta Inclusive Que tá aparecendo a Folha de São Paulo Eu tô olhando a pauta aqui Tá aparecendo a Folha de São Paulo Tá bem, tá organizadinho, né? Tá, não, tá A frase Vão me explodir Disse mulher sequestrada Ao entrar em joalheria Na Oscar Freire Trazia nas mãos Uma caixa de tênis E tremendo Deu a funcionária Um celular e um aviso Entregue as joias Que eles estão querendo Senão vão me explodir Cerca de duas horas antes Quando ia buscar os filhos na escola Márcia teve o veículo fechado Por dois carros E foi rendida por oito ladrões Em rua do Morumbi Botaram uma cinta na mulher Falaram que era a bomba E colocaram ela pra entrar Numa joalheria Me passa tudo Senão eu vou explodir Mas essas atendentes Elas dão um jeito de fuder A gente imagina ela respondendo Não senhor, não lidamos com explosões Eu tô só no setor de pérolas Explosões Você fala com o outro balcão ali Imagina sair no Center Norte E falar assim Ah, você quer falar de explosão comigo? Ah, a gente tem gás por tudo Mas a gente trabalhou aqui Você explodiu, cara Mas você acha que vai explodir Só que você quer De brincadeira, né? Enfim O John Jones Aquele grandão do MMA Ele descartou revanche Contra o Machida E falou que ninguém Quero ver essa luta Aí a frase dele Eu não quero lutar contra o Machida Ele foi minha menor venda De pay per view no último ano Ninguém quer me ver lutando contra ele Eu não quero lutar contra o Lyoto novamente O Lyoto é um alto risco E baixa recompensa Ele é um lutador duro Mas ninguém quer comprar essa luta Que brisa, né? Arregou ou não arregou? Arregou Acho que não Arregou forte Eu ouvi a matéria Eu entrevisto, inclusive Ele arregou fortemente Mas eu acho que foi uma honestidade boa também Mas ele humilhou o cara No dia da luta Então, tipo, ele arregou Por enquanto ele ainda tá Ele ainda tá por cima da carne seca É, mas eu acho que ele humilhou de novo agora A resposta tem tudo menos o esporte aqui, né? Ele falou de pay per view De TV De espetáculo A luta foi pro espaço, né? O esporte E aí só dois Agora duas rápidas aqui Aos 86 anos Fidel revela interesse por yoga Eu só achei esse interesse aí Bacana Porque, né? O cara tá interessado por yoga agora Antes ele só queria acabar com o Cuba Agora ele tá tentando destruir a coluna dele E a Vindelha Vai ter a última notícia Vai ter a notícia que ele foi num Mac, né? Última É, exatamente Tirou foto com o Ronald, né? Aproveitando a vida agora, né? Tira a vida doidada E Viviane Araújo abusa e vomita Após festa de A Fazenda Caraca, e passa essas coisas assim? Só pra dar uma... Hã? Você tá lá vendo ao vivo Lá no pay per view Ela acordava com o Belo Todo dia do lado dela Ela já não tá acostumada Essa é, meu amigo Ela tava acostumada com coisa muito pior Do que dormir com vômito, né? Então Acho que não é tanto um problema assim E é com esse recado Vamos dar uma olhada também Nos trending topics Aqui do Twitter O que você tem pra gente, Nerminha? Ó Trending topics do Twitter Primeiro lugar Rebeldes no melhor do Brasil Olha muito bom Parabéns pros rebeldes Inclusive eu vou ali No banheiro Eu queria ter uma escola De minas de 30 anos Tá bombando também aqui Mention someone who's awesome Não consigo nem entender O seu inglês pra saber Fale alguém que seja incrível Quem que vocês acham incrível, rapidamente Eu, solteiro De nada Você, porque você é solteiro, parabéns Chuck Norris A professora Helena Eu acho incrível O Silvio Santos acha incrível Eu acho Maria Gabriela, top Paraguai wants to believe tour Paraguai wants to believe tour Que que é isso aqui Deve ser Não tem a menor informação Ah, tem aqui que é Phil Ksex Ah, Justin, deve ser Justin Bieber Que mais tem aqui Joe Cox, Rita Ora Eide Dubarack Avril Lavigne, Angel of My Life Parabéns aí Informações interessantes Para os solteiros De todo o Brasil, não é? O que a gente percebe, inclusive É que o Twitter Ele tá sendo dominado Tá sendo dominado Por uma Por uma gangue De colachãozinho, né? Aquelas Só criancinhas Eles mandaram uma bomba Aqui no Twitter Também pra gente Uma bomba Não foi uma bomba Foi uma notícia bombástica Pelanza do Restart Demitido Após cometer infrações de trânsito Demitido? Acabaram de mandar pra gente É detido Detido Olha só A Blitz Pelanza Tudo tá entreligado aqui Você percebe Realmente Sabe essas noites Você sai caminhando Sozinho De madrugada Com a mão no bolso E você fica pensando Naquela menina Você fica torcendo E querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o groto Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom Uma cerveja Só tem choro Desce dois Desce mais Amor Meus mortos são de batata frita Ok Você venceu Batata frita Aí blá 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 Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio de tal e coisa E coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Pra tudo divino Era maravilhoso Até debaixo d'água Nosso amor era mais gostoso Mas de repente A gente enlouqueceu Aí eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Eu vou me esperar usar essa prática Dessa maneira Dessa maneira assim dramática Eu tava nervoso Nosso amor é uma orquestra simbólica Eu sei Dessa maneira Dessa maneira Eu vou me esperar E eu vou me esperar Você não soube me amar 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 Podemos considerar uma pessoa solteira E ganha um rodízio, né? De pizza na batidão não A pergunta não ganha nada A resposta a gente escolhe aqui E ganha um rodízio Ainda pode nos ligar aqui 5102-2122 5102-2122 Dá uma ligadinha pra gente Que a gente atende você aqui ao vivo Oi, eu Ok Interação com o ouvinte aqui Já mandaram um site Pro dia acessar aqui O pof.com.br Mais de 38 milhões de solteiros Buscando conhecer novas pessoas Então você já pode parar De me encher o saco E acessar o site É o pof De você achar seu pof Toma cuidado O pessoal tá falando Que ficou legal a abertura também Estão gostando de você aqui Ah, obrigado, gente Já abriu uma enquete Depois se quiserem que eu continue Ficou legal Mas falaram que não sempre Mas vamos lá Vamos com a nossa pauta então Isso é bom nesse efeito O que que nós temos aí então O perfil, né O perfil de um solteiro Ah, fala você aí Você não quer falar tudo hoje Eu prefiro começar com vocês Vocês lembram de quando Vocês fizeram solteiro ainda Qual era o perfil de vocês Vocês tem essa imagem Ah, mas faz tempo aí Faz muito tempo É que o solteiro Ele tem assim Vários momentos Da sua solteirista Tem um momento Que você tá solteiro Porque você realmente Não quer estar com alguém E tem um momento Que você tá solteiro Porque o mercado Tá aí Complicado Esse primeiro com homem Praticamente não acontece Você nunca tá solteiro Porque você quer Tá solteiro Geralmente você tá solteiro Porque você não conseguiu nada E tal Mulher geralmente Não, mas aí Você tá falando solteiro Eu tô falando solteiro Sem um relacionamento Ah, sim Formal Formal Exatamente Estou solteiro Mas nunca sozinho Todo mundo diz Sempre ali Isso é ridículo Essa frase de Facebook Que não existe É aquele negócio Você imagina que o cara Que tá solteiro E tá lá Tá na guerrilha ainda O cara precisa Vamos pensar no mundo animal O cara precisa se alimentar O cara precisa Buscar o alimento Tem suas necessidades Exatamente Mas depois Você vai passando Você vai perdendo Alguns dentes Você vai né O leão fica banguela Exatamente Você vai se acalmando E tal Você acha que as pessoas Elas são Leões Elas se juntam Num relacionamento estável Por uma necessidade Evolutiva genética Olha Eu acho que a raça Se perde Se eles não juntarem Assim o mínimo Não, mas a gente É um relacionamento Com um parceiro fixo Entendeu? Porque Eu acho que é preguiça Eu tô falando isso Porque o ser humano Ele nunca realmente Ele nunca vai estar solteiro Porque ele quer Sempre tipo Não tá rolando Não tá virando Sim Ele não foi Mas ele tá feio Ele não teve Penas Para atrair Eu acho que as vezes Ele quer pegar várias E aí ele não pode entrar Na monogamia Que é o padrão Hoje de hoje Uma coisa é relacionamento É Outra é ser relacionado Solteiro muita gente quer Justamente pra estar Na pista Mas isso daí Teoricamente Vai acabar Entendeu? Vai acabando Conforme vai passando o tempo Porque os caras que Vai acabar pra você Que é um ilustre desconhecido O cara famoso Vinculado Até agora lá Pegando as novinhas George Clooney Tá aí A gente não Só pra que em casa Não Eu tô dizendo No sentido De que mais Mais pessoas Vão procurando Essa relação Estável Monogâmica E sair da solteira Cada vez mais cedo Então mas aí que tá Porque o cara Você falou de Estou solteiro Mas nunca sozinho Porque pode ter gente Que tá no relacionamento Mas tá se sentindo sozinho Você não concorda? É verdade Tá com o coraçãozinho apertado Fala que concorda Que senão apanha aqui na saída Tem uma pessoa do lado Mas tá com o coraçãozinho apertado Você não pode dizer Que essa pessoa tá sozinha também? É a mulher nunca tá sozinha Ela sempre tem ali Um step lá Aquele cara que ela nem gosta Ela sai com ele Anda de mão dada Às vezes usa até aliança A mulher nunca consegue Ficar solteira de fato O homem pelo menos Ele tenta arranjar alguém Que ele goste um pouco Mulher às vezes Ela não gosta do cara Impressionante É bom sempre contar Com uma visão preconceituosa Não, não é preconceituosa Pra balancear essa conversa As meninas que eu conheço Falam de fato Tem moço que não consegue Ficar sozinha Eu ouvi muito de mulher Falar assim Eu não gosto do cara Mas tô com ele Porque é melhor do que ficar sozinha Do tipo Preciso de alguém que cuide de mim Porque sozinho eu não me cuido Alguma coisa do gênero Mas é Mas você quer saber Que é complicado? E aí vamos falar De experiência própria E recente Quando você tá num ambiente E a maioria dos seus amigos namoram Como é essa mesa aqui? Por exemplo Os três namoram E eu tô solteiro Aí você vai num estabelecimento Um estabelecimento Você quer comer O seu rodízio de pizza? Você senta Seu franguinho Tranquilo Você senta Tem seis pessoas Formando três casais E você Aí você faz o que? Você senta no meio Dividindo todos os casais Que nem você fez da última vez Exatamente Ah não Você senta ali numa ponta Você namorada Norminha Senta na outra Exatamente Eu tenho que guardar lugar Pra casal agora? Chegou na hora Tem que guardar Pra velhinho no metrô Cidadania E antes Quem eram Os condenados na mesa Eram os Os casados Era o time dos casados Tipo Sai aquele bando solteiro E só um casal É verdade É verdade Vai mudando Isso significa uma coisa Vai mudando muito Os leões estão ficando banguelas Mas é muito complicado Então Quando você já tem um banguelas Porque a hora que tá esse pessoal No estabelecimento Tudo muda Impressionante Por exemplo Eu tô ali Eu tô ali Não tem uma mina Que eu quero pegar à vista Você vai fazer o que você quer Eu vim aqui pra comer Eu vou comer Entendeu? Mas quando você tá com um casal Você não pode estar lá só pra comer Sei lá O Norminha talvez Ele toca o fosso Por exemplo Você tem que pedir diferente a pizza Você tem que ver se a pessoa não quer também Você tem que ter o sabor Não pode ser assim A pessoa tem que te aceitar do jeito que você é Você vai lá Tem um rauninho aqui também Eu acho que vocês foram a melhor roda Você é solteiro Porque dá trabalho É isso Você não quer ter o trabalho De pedir uma coca a mais Ele não quer mais chegar de boca fechada Ele não quer falar assim Vê uma coca zero E uma coca zero É a história do filho de férias Ele tá de férias De relacionamento Eu não quero ter aquela situação Por exemplo Mano Olha aquela mina Vai bem né E você ouve três caras Tipo quieto Concordando com você Mas não pode falar Como é que você sabe que concordou cara? Todo mundo Como é que você sabe que concordou Você é telepata agora? Você vai ser nos olhinhos da pessoa Entendeu? Você sente que ela tá concordando Mas a pessoa já tá do lado Tá dividindo uma pizza de brigadeiro Você não pode falar Que a mina não tem que ver bonita Cara um dia ficou guardando essa situação Uma semana Realmente você tá Uma semana não Faz muito mais tempo que isso Três semanas Três semanas? Acho que é isso né Caramba Você tá precisando de uma namorada em dia Você vê como muda? Você vê como muda a situação? Você tá muito agressivo cara Alguém tem que te domar um pouco Muda muito a situação Mas vamos lá O que mais que a gente tem aqui? Não sei Ofende aí a gente um pouquinho mais Fala o que você quiser Lógico Hoje sou eu Tem até as dificuldades em se manter solteiro Né? O que que você vê de dificuldade? Como assim? Porque se você vacilar Você tá no relacionamento Exatamente Mas é meio por aí Você vacilar Se você trependar É Você tem que ficar forte É a mesma história Daquela coisa Mano eu não vou fazer nada Se você bobear Você faz alguma coisa É o mesmo conceito Não Se você pega mexendo alguma coisa Você já tá fazendo alguma coisa Você tá naquele esquema assim Ah não Tá com um relacionamentozinho E tal Aí as vezes Cara O garotinho putão aqui Vai tá com três Três rolês ao mesmo tempo Três Três vibes diferentes ao mesmo tempo O cara chega Cara Quando você começa a ver O cerco vai começando a apertar Então Aquela ligação semanal Vai virar uma ligação A cada três dias E mesmo que não seja Um relacionamento estável Por exemplo Se a gente chama o dia Pra jogar bola Ele tem que aceitar Ele não pode ter Nada marcado É verdade Nem que ele Nem que ele tenha Quem terá Isso quer dizer que o dia Eu tá namorando você Capaz de você ter Não Se você já tiver Marcado alguma coisa Você vai ter que desmarcar Porque ele vai ter que Ele vai ter que defender A solteirice dele Exatamente O cara solteiro Na verdade Ele tem um relacionamento Com os amigos dele É um trampo Ele tem que dar Satisfação pros amigos Se ele fala assim Não, não vou poder E os caras E aí Carcerão Carcerão Então você é desse Cara É um trabalho de 24 horas Cara Vocês não estão entendendo É difícil Eu conheço uns caras Também que eles Eles começam a ficar com raiva Quando o relacionamento deles Tá dando certo Que ele até entra Ali no namorico Ali começa Puta que pariu Essa porra tá dando certo Não acredito Queria tanto terminar Mas não tem mais razão Pra terminar Tá bom Tudo que eu lutava Tudo que eu queria Era sair fora Ó, mandaram um link Ó, mandaram um link aqui Do Yahoo Respostas Pra gente Que tem essa pergunta Yahoo Respostas É nossa Não sei se vocês copiaram Mas tá lá A partir de que idade A pessoa pode ser considerada solteira E a Valdirene Consultoria responde Sério mesmo? Oi amiga Desencana que estamos em tempos modernos A evolução das solteironas Se fosse meia do século passado E com quinze anos Você já era considerada encalhada Valdirene Consultoria Ela tem quarenta e cinco anos E quatro gatos, né? Não é por nada não É, pega o IB da Valdirene aí Que eu vou te encaminhar Uma proposta pra ela aí Olha só, Marcão Aqui no ar mesmo, velho Não, podia, né? Ah, tá A gente tá nesse trabalho, né? Acho que ela só põe A oito mãos aqui Ela quer ganhar rodinhas de pizza Eu acho que ela tem quarenta e cinco anos Três gatos e dois cachorros Ela se satisfaz assim Verdade, são os filhos dela E qual que é o dia a dia de um solteiro? O que você faz durante o dia? Solteiro desempregado Eu tomo muito cuidado pra não trabalhar Eu tomo muito cuidado pra não relacionar com nenhuma mulher Eu tenho um tempo de quarenta e oito horas, na verdade É muito trabalho que eu tenho por dia, cara Mas é complicado mesmo Porque quando você tá num relacionamento Você só tem Você já sabe o número que você vai ligar Você só tem que fazer a ligação Mas você já sabe mais ou menos qual vai ser a conversa Geralmente já é a última ligação É dois sendes, né? Verde, verde Exatamente Já é mais fácil Na verdade, você só tem que mostrar que você tá ali Quando você é solteiro, não Porque mesmo que você já tá nessa de meio que Quase ali perto de um relacionamento Você ainda tem que ligar Você ainda tem que se manter bem engraçado Porque você tem Tem que cuidar Essa magia que você Essa magia que todo mundo tem Pra começar o relacionamento Todo mundo aqui foi Eu imagino que jogou a tática de ser engraçado, certo? Pelo menos no começo Ou não Não é o nosso forte A gente apelou pra outra coisa A gente apelou pra beleza Então, aí tá Quando você tá solteiro Você tem que usar essa carta O tempo todo Em toda a ligação, cara Mas você não ganha nada Tomando cuidado pra não ser chato Exatamente Porque é uma linha tênue Entre você ser muito engraçado E você tipo Puta, que chato É um palhaço também É o limite entre você ser engraçado E ser engraçadão É E você tem que saber É muito difícil Porque você ainda tem que saber A hora de ficar sério Exatamente Porque você é engraçado Mas você não leva as coisas Na palhaçada, entendeu? Você tem que ter uma Por exemplo, o próprio encontro Você tá levando a sério Mas você tem que ser engraçado Aqui e ali Fazer comentário Saber driblar situações chatas Então quando você tá namorando Com as situações chatas Fala lá O que é complicado É que você nunca sabe O seu dia de amanhã, né? Quando você é solteiro Exato Sempre o seu dia É uma aventura Que você acorda assim Eu não tenho nada pra fazer Hoje à noite Eu vou ter que caçar Alguma coisa pra fazer Hoje à noite Você tá olhando o novo Vagando pela floresta Preciso de alimento E você topa cada buraco nessa, né? O cara tá solteiro Ele vai, mano Em qualquer coisa Olha, tem uma festa de dois reais Aí que tá Depende do solteiro E ele tem o compromisso De curtir Mesmo que esteja chato Exato O cara vai solteiro Na balada Ele tem que tá feliz ali Precisa tá bêbaro Isso me dá um pouco de agonia, cara Não sei se em algum momento Da minha vida Eu fui assim Graças a Deus Não sou mais assim O cara quer curtir O cara é curtição Ele tá na balada Exatamente É o Big Brother É o Big Brother Entrando na casa, né? Se passou uma mina Ele não fez o comentário Pô, como assim Você não fez o comentário Da mina que passou Esse é o mais complicado Tipo de solteiro O cara que acha Que tem que estar o tempo todo O cara no gavião, velho É a foto famosa Causando na balada Exatamente Ah, não E também tem uma coisa É muito chato isso Quando esse cara aí Toma a decisão De não ser mais solteiro Ele fala assim É Acho que eu vou dar uma parada Tipo Como se o cara Tivesse pegando todo mundo É, o cara Eu vou dar uma chance Pro pessoal Já curti Tudo que eu tinha Pra curtir Deixar um pouco pros outros É o cara que fala Pô, acho que já funcionou demais A técnica de abaixar o vidro E falar Nossa, tá bem, hein? Pra mina que tá passando na rua Ele acha que funcionou bastante Eu vou parar com isso Já funcionou demais Mas eu vou pro time dos casados É, eu vou trocar de time O cara E o cara chega Parece que é uma coisa formal, né? O cara vem formalizar Pra galera Falar assim Pô, já fiz todo o meu checklist aí E tal Parece que ele se preparou Pra esse momento Entendeu? Que ele viveu a vida dele inteira Pra esse momento Ele tá indo pra guerra Ele tá indo pra guerra Eu já passei por tudo Que eu tinha que passar Agora Deixei pra vocês Só falta passar pra alguém O bastão E ser feliz, tá ligado? Deixar pra juventude Mas acho que Só pra finalizar Que esse bloco Sabe o mais complicado? Quando você tá num No encontro familiar Pode ser um Um festejo Alguma data irreligiosa Festejo Festejo Você vai no baile da terceira idade Com o namorado A sua família tá reunida Uma parte dela E aí Obviamente Pô, tem lá Papai, mamãe Salvo algumas exceções Mas geralmente tá todo mundo lá em casal Não é? Todo mundo católico Geralmente aqui no Brasil Todo mundo em casal E você não tá E os seus irmãos Inclusive estão em casal É muito pessoal Esse comentário Essa é uma situação complicada Ou amigos Essa é uma situação muito complicada E a família Ela na verdade Ela fica pensando assim Nossa Tadinho dele Olha Nunca tá namorado Será que tem alguma coisa? Sempre vem no tadinho O comentário É uma pressão do mundo É uma pressão social Mas é muito A hora que você senta na mesa É muito assim E sempre alguém pergunta Ai, mas E aí? Pergunta pra sua mãe, né? Mas e aí? Como é que tá? Sua tia perguntando Ah, não Tá bacana Ele É que ele tá diferente Ele tá, sei lá Ele tá Ele tá numa fase, sabe? E você jogando lá Ela tem que dar alguma desculpa Tipo, é quase como se Vieras homosexuais Ela tem que dar alguma desculpa As crises A dúvida fica A família quer saber isso, né? Exato Acho que a família quer Essa fofoca nesse nível Ela quer Que a tia vem assim, ó Mas o Jay nunca namorou? Nossa, né? Mas, nossa Os irmãos dele todos namoram O que será que tá acontecendo com ele? Será que o Jay Que ela quer puxar alguma coisa? Não, não Ele é gay Ela quer ouvir isso Ela quer ouvir isso Pra poder fazer esse A fofoca de família, né? Mas acho que é isso, então Encerramos agora Vamos para o nosso break Já voltamos, pessoal? Sério que vamos pro break? Acho que vamos, não vamos, não? Então vamos agora Uau Tem a FM Oitenta e sete ponto cinco Bate o Del Nono Você ainda não conhece a pizzaria Bate o Del Nono? Então não perca tempo e vá conhecer Desde mil novecentos e noventa Oferecendo o que há de melhor em pizzas E sábado, todo mundo sabe Sábado é dia de pizza O melhor rodízio de pizza na região Desde as dezoito horas Com mais de sessenta sabores salgados e doces Acha que acabou? Ainda tem bolinhos de bacalhau Frango a passarinho, pastéis, polenta e batatas fritas E tudo isso por vinte e oito e noventa por pessoa Fica ali na Vila Olímpia Rua Júlio Diniz Número duzentos e dez Quase na Bandeirantes Se chegar com quatro ou mais pessoas Todos pagam só vinte e cinco e noventa Não dá pra acreditar Se não bastasse por sete reais e dez centavos Ainda tem refil de refrigerante Para receber a conta sem susto Tá esperando o que? Ligue para três oito quatro um nove mil e um E três oito quatro meia nove sete meia meia Para fazer a sua reserva Ou entre no site www.bateodelnono.com.br Bate o Del Nono Desde mil novecentos e noventa Oferecendo o que há de melhor em pizzas Ideia FM Seu novo canal de comunicação com o cliente Excelentes condições para você Empresário da região do Brooklyn Campo Belo Vila Olímpia Moema E Itaim Ligue e solicite uma visita Para conhecer todos os benefícios Que estamos oferecendo Onze Cinco um zero dois vinte e um vinte e dois Ou onze Sete oito dois três Dezesseis dez Ideia FM A rádio que toca a sua ideia Dois sete meia cinco Recebe uma transmissão de rádio Mais intensa e clara que a do controle Rádios piratas podem causar acidentes aéreos Confirmado Esperem Eric Já estou recebendo a rádio piratas também Além de ilegais Portanto São perigosas Você ouvinte Ao flagrar uma rádio clandestina Denuncie Zero oitocentos Trinta e três Dois mil e um Você Piloto de avião ou helicóptero Tripulante Controlador de voo Quando uma rádio pirata Invadir a frequência de comunicação Denuncie Zero oitocentos Trinta e três Dois mil e um Acione a Anatel também por meio de seu sindicato Da sua associação Já recebi Inclusive já pegamos o telefone também Paralelha Não deixe passar Interferência É tudo Agora uma dica pra você ouvinte que gosta de sentar Pra curtir um rap e abre com os amigos Papear E ouvir uma música de qualidade Quintas do Cardoso Bar e Restaurante Há quatorze anos na região Agora reformado e de cara nova O Quintas do Cardoso tem um cardápio diferenciado a la carte no almoço E agora também oferecendo o melhor happy hour da Vila Olímpia Lá você encontra várias opções diferenciadas de petiscos e porções Como pizza na ciabata e batata chips Além de várias marcas de cervejas importadas Tem cerveja da Holanda, da Alemanha e da Áustria Além disso, muita música ao vivo às quintas e sextas Com o melhor da MPB e da música sertaneja Tudo isso com localização privilegiada e bem pertinho de você É na Cardoso de Melo, número 1138 O famoso todo azul Quer papiar e degustar os melhores petiscos da região? Vai pro Quintas do Cardoso Não fique fora dessa Cardoso de Melo, 1138 na Vila Olímpia Quintas do Cardoso O que era bom ficou ainda melhor Oitenta e sete ponto cinco Estamos de volta, amigos É isso aí, você pode responder lembrando, né? A nossa pergunta aqui no Que É Calar No arroba BSC Humor E pode ganhar um rodízio de pizza Qual a pergunta, Norminha? A pergunta é a partir de qual idade podemos considerar uma pessoa solteira Maravilha E quem quiser, lembrando, né? Falar com a gente aqui ao vivo Dá uma ligadinha pra gente no 5102-2122 5102-2122 5102-2122 Não vou falar Liga pra gente Ai, eu não participo do programa Pessoal, mas enquanto o dia dos solteiros, de fato É uma criação meio bizarra, né? É hoje isso? Que já era o dia dos namorados Foi dia 15, se eu me lembro 15 15? É muito... No dia dos solteiros, ele serve como uma vingança, entendeu? Porque no dia dos namorados Tá todo mundo comemorando seu namoro Comemorando seu relacionamento E o solteiro tá lá na fossa chorando Aí os solteiros falaram Vou fazer um dia dos solteiros Não pra eu comemorar, entendeu? Pra quem tá com ele, fica triste Mas isso é meio... Meio tipo, nem a passeata do heterossexual, velho Eu não... É muito... Não, mas... Padrão, não sei É muito bem de sua própria fé É, sei lá, cara Mas esse sentimento é muito bizarro, pô Dia dos namorados, você tá lá sofrendo Eu não entendo quem sofre no dia dos namorados Eu realmente não acho que isso é um visão Facebook Facebook, olha lá que tem Mas tudo bem, todo mundo tenta pagar... É bizarro como todo mundo tenta pagar de que tá bem, né? Se ele já tá escrevendo falando que ele tá bem É porque ele não tá Ele sofreu, concordo Exatamente Mas eu acho muito bizarro você ficar mal no dia dos namorados É, eu sei, cara Dia dos solteiros, desculpa Aquela galera, por exemplo, assim Que é dia dos namorados Vai todo mundo pra balada Tipo, cara Às vezes o dia dos namorados cai numa terça-feira A galera vai Reúne todos os solteiros Exato, já fiz isso Aí fala assim Não, não Eu vou porque eu tô bem Porque eu tô curtindo E não vai Você vai porque você tá desesperado Isso é muito estranho isso Eu não sei nem quando é o dia dos namorados Quando eu tô namorando Quando eu tava solteiro Eu realmente não tinha consciência De quando era o dia dos namorados Pra mim era um pouco estranho Que todo mundo sofre assim, né Eu acho que já temos Temos um parceiro aqui na linha, é isso? Falaram no seu ponto, Marcão Claro que o teu ponto é eletrônico Vamos ver, então Eu abri aqui, vamos ver Quem tá na linha aqui Uma ligação Olha só Tem um sinal de mudo aqui Olha, desligou na nossa cara Que isso Que racenta esse seu ponto aí, hein Será que era um namorado? Querendo falar alguma coisa aqui? Acho que é um toque de namorado De amor pra você Que isso Alguém tem esse jogo? Alguém vai ligar pra você, Diego? Não, não Vou ficar tranquilo Mas então Eu acho que é muito desespero Mas eu não entendo esse desespero Porque, sei lá Tem outras datas que você pode se... Se desesperar, né? É, sei lá É que a galera gosta de sofrer em datas específicas Porque assim Você sofre no dia a dia Mas não basta sofrer no dia a dia Você tem datas que fecham Por exemplo Você tá solteiro Você vai lembrar da ex Ai Hoje é o dia que a gente se conheceu Hoje é o dia que a gente pegou a mão pela primeira vez Hoje é o dia putz Sei lá O cara... Dead Você não vê o cara, tipo O ateu, ele fica sofrendo no Natal também? Putz, já é o Natal O cara fica triste em casa? Isso que eu não entendo Não, mas no dia das mães As pessoas sem mãe sofrem E na Páscoa As crianças de rua Que não tem dinheiro pra comer um ovo Também sofrem Não, mas aí faz um pouquinho mais sentido Fã de relações antagônicas aqui E cara, você vai comemorar o Natal aqui? Papai Noel super cristão Você vai comemorar mesmo se for ateu também Mas a gente tem uma ligação que não é isso? Acho que tem um meio confuso aqui com a nossa produção Produção tá... Produção? Acho que tem um lembrexão brincando com a gente aqui Assim, o cara tá passando trote A produção tá passando trote É complicado de trabalhar desse jeito, né? Eu vou me demitir dessa rádio Mas você entendeu? Entendi Mas e vocês? Por exemplo, o dia dos solteiros Vocês agora que estão namorados Já viu algum caso contrário? O cara tá namorando e foi desesperado no dia dos solteiros? Cara, esse é o famoso não posso dizer isso, né? Não, algum amigo Alguém vai dizer isso aqui? Algum amigo que namorava e terminou já Ele pode falar isso? Não, acho que não Isso não é muito... Só isso só serve pra Facebook e Twitter, né? É que esse negócio de dia dos... Dia de... Sei lá, de Natal, dia dos namorados Não sei o que lá É o mercado, né? O dia dos solteiros Tem muito mercado, né? Ele vende o quê, né? Tipo, não vai até passar pra pôr na televisão Ah, vamos vender camisinha, né? Porque vai vender o quê, né? Compre um presente pra você mesmo nesse dia, né? Se valorize Vai levantar a balada na segunda-feira O melhor namorado é você mesmo Não é? Muito triste Peraí, a produção tá brincando de novo? Não, tá, tá, tá O pessoal tá zoando aqui Então, pela terceira e última vez Eu quero ver se esse jovem tá na linha Essa jovem, esse jovem, não sei Essa namorada raivosa Estou abrindo a produção brincando Só tem um telefone mudo aqui Alô, alô, alô Caiu, caiu, caiu E a família, e a pressão que a família do solteiro exerce sobre o solteiro? Cara, é todo momento, né? É, é uma pressão E vai dessa pressão familiar toda, né? Essa festa de família E passa também por essa pressão familiar dentro de casa Mas tem essa pressão mesmo? Eu não passei por isso, cara Então, mas é que tá, por causa da idade Você não tava na idade ainda de sofrer a pressão E você tá, por acaso, pra ter tanto conhecimento de causa, assim? Sim, tô entrando nessa idade Tipo, a partir de uns 22, 23, começa Ah, que isso, cara Ué, você é homem, você tem até os 45, 50 aí Não, pra começar a namorar Não, não tô nem comparando com a pressão que ocorre na pressão feminina É que tem dois irmãos mais velhos que namoram também, né? Sim Só, mas realmente Mas acho que começa a rolar uma pressão gradativa, assim Não se compara com a... Mas se a pressão é da mãe, do pai, também tem essa pressão? Não, não Não tem aquela fase, tipo, come todas, sei lá É mais mãe mesmo É mais mãe, de forma geral Não, realmente, meu mestre chegava assim E eu falava, ah, tô saindo De novo? De novo? Aí eu falava assim, não, calma, não sei o que Aí se eu não saía, ela falava assim Eu ia ficar em casa hoje, sozinho Tadinho, sabe? Então assim, bolava, né? Esse tadinho que complica A mãe do Marcos, ela curte, ela curte, curte com ele ali Parece que você tá, tipo, morrendo, sabe? Tipo, inúmeralmente, né? Não! Não vai fazer nada hoje? Você não tem amigos? Não tem ninguém? Sozinho no mundo? Mas mais complicado, por exemplo Ainda pra mulher, rola, por exemplo, um casamento Porque aí não precisa nem vir de pressão externa A pressão já tá nela mesma, né? Ela tá solteira e tem um casamento Mas a gente tá numa visão muito limitada De quem é novo também E o cara que, tipo, sei lá Não sei se alguém tem alguma experiência aí Algum exemplo O cara que era casado e ficou solteiro Tipo, os raposos, assim, meia idade Como é que é? Os caras, eles metem uma dentadura E as minas também, né? Os caras, o Leão Banguela, ele bota uma dentadura Ultra corega E o cara vem mordendo de um jeito Com o dentador de rapper, de prata, né? Os caras que eu conheço Que eram casados Que eram noivos Que separou Meu amigo O pior sentimento é esse Tenho que recuperar o tempo Nossa, esse cara vai fazer estrago Meu amigo, é dezoito anos de novo É impressionante Mano, vai na micareta, velho Nossa, tinha uma tia minha Que ela se separou, velho Ia na micareta, cara Quarenta e poucos anos Com aquele abadá lá E falou, puta Já tá sobrando umas peles aí Botava um espartilho Embaixo do abadá E vambora, né, velho Segue pra micareta Foi aquele ab-shape do Dr. Ray, né? Dr. Ray, bundinha 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 E você acha que os caras estão vendo na micareta Ser a tia do Hall ou não, velho? Os caras não estão nem aí Amigo Os caras vão pra cima, velho Talvez isso levante a moral dela O que conta aqui é número, meu amigo Eu não quero saber de qualidade Eu lembro que tinha um amigo meu Que ele contou como é que funcionava na micareta o esquema Você tem que ter duas tatuagens Aqui no antebraço Dos dois braços E uma está escrito Pode vir Na hora que você tá pegando Você abraça com a outra Que tá apontando pra outra mina Escrito Você é a próxima E já beijando de olho aberto Você beija, pode vir Outra já é você a próxima Já indicando quem é a outra Isso passa doença aqui É uma beleza, velho Ei, rapaz Só isso fosse na Europa Era pior do que a peste negra Ainda bem que o ebola não veio pra cá, né? Passar por saliva? Nossa, isso é terrível E como é que funciona o momento da caça? A gente tem que destrinchar o momento da caça pro ouvinte Como que funciona? Então, tem o solteiro A gente tem três pontos Os locais Sim Primeiro, o local Qual o local que o sorteiro não tá? Então, depende de qual o seu estilo de solteirão Porque tem os caras que é o seguinte Mano, tem que ser a mina que eu nunca vi na minha vida É balada É vodka Nunca vi a mina, não vou ver de novo Tem esse tipo de rolê E tem a galera Não quero trabalho, né? E tem aquela galera que gosta demais nos conhecidos Os famosos figurinhas repetidas? Não, não figurinhas repetidas É uma pessoa que ele já conhece, entendeu? Não é uma qualquer da balada Ele tem certeza, né? Ele investe ali na proximidade Esse é aquele cara que não é bom de xaveco em geral, né? Vamos pegar ali pra minazinha que eu já conheço Já tem dó de mim mesmo, sabe que eu tô aqui, né? Então, aí depende Porque o xaveco de uma mina que você nunca conheceu ainda numa balada É zoado pra caramba É o famoso armiloque, né? Você vai lá, agarra Não tem como falar que são xavec bons também Mas é, depende muito então o local Tem o cara que vai da balada Tem o cara que vai da balada Tem o cara que vai do lugar mais familiar Qualquer local é local, né? Não pode trichar isso, né? Numa festa de aniversário de criança Numa saída de escola As mães solteiras Qualquer local é local pro solteiro, meu amigo Ele não tem... Qualquer lugar... Ele tá ali com o radar ligado O solteiro ligadão É o cara que não tem dessa, velho Pode ser, pô, da saída do enterro O pessoal tá precisando do conforto Ele vai ali, não O solteiro ligadão é bom Pra mim, né? Tem cacuete, né? Vamos ver o seguinte Tem um amigo nosso que tá solteiro Vamos ver se ele é pau pra toda obra Já que a produção não conseguiu colocar o rapaz no ar aqui A gente vai ligar pra ele ao vivo Porque o programa é assim, né? A gente pega e liga aqui mesmo Vamos tentar, né? Vamos tentar Vamos lá A gente tá em busca de um solteiro hoje Em busca de um solteiro Com George Clooney e Gilles Roberts Então vamos lá Ele já deve estar pegando alguém Ele já deve estar bêbado ali, né? Caído no chão Ele já deve estar comemorando o dia do solteiro É, agora eu queria... Só que a gente tem que ter atenção pra dois solteiros que apareceram no mercado aí O primeiro, Zezé de Camargo Daí que ficou solteiro Ficou solteiro há pouco tempo Será que ele tá solteiro? Ele já era solteiro Ele já era solteiro desde o relacionamento Acho que é melhor assim, né? E o Ike Batista, né, amigo? O Ike? Estão falando que o Ike Batista tá solteiro Inclusive eu queria falar a Ike se você estiver solteiro, né? Porque, meu, é bom até pra nós Aliás... Pelos teitar família, né? Pelo Ike eu viro gay, velho Se quiser minha tia, velho Se quiser minha tia lá Vai na micareta e se encontra minha tia Quem sabe... Qualquer coisa eu indiquei 10% do meu, velho Já pensou, né? Isso pode acabar com todos os problemas da sua vida Mas vocês viram o Thor, velho? O que que ele fez, cara? 20 aninho Tascou uma vasectomia, bicho Que? Fez uma vasectomia e congelou os... Embriões... Embriões não, né? Os espermatozoides Que é pra não ter erro, velho Pra não ter safadinha ali Dando golpe do baú, velho Ele ligou o modo Eu vou zoar pra cacete Isso, não Isso foi uma decisão em família Imagina o sua financião Que decisão é essa? Juntou um monte de amigo playboy dele Teve essa ideia Não, é isso que eu eduei, velho Corta as trompas, né? Eu tô todo mundo te olhando pro pai dele E falou assim Eu sei o seguinte Eu não quero perder nenhuma base minha de petróleo Imagina só, velho Por causa de uma brincadeirinha sua, meu amigo Porque eu já perdi várias pra sua mãe A Luba de Oliveira Mas ele perdeu pouco pra ela, velho E com você eu já banco o negócio de... De musculação Eu já pago os seus tratamentinhos de beleza Não vou pagar pra um filhinho Já resolvo as merda que você faz do trânsito Então você, por favor Essa você vai ter que quebrar pra mim É, quebra pro papai Quebra essa pro papai porque é melhor Mas o Toro, o Eike é ligeiro também Ele perdeu pouca coisa pra Luma lá Porque ele esperou Ela ter um amante, o bombeiro lá E saiu tirando foto da mina com amante Não sei o que Isso aí tudo foi pra júri lá pra bater grena Essa é uma situação muito complicada Porque, por exemplo, ele já tem uma ex-mulher Que tem que rolar essa pensão Essa história toda Só que ele é um cara um pouco público Então, vira e mexe E falam do dinheiro dele por aí Por exemplo, eu imagino A pessoa que é uma ex-mulher Tá sentada Tranquilo, já recebendo dela Ela vê que tá saindo uma notícia lá escrito Ah, e um dia perde 166 milhões Ela fala, ah, ele tinha tudo isso aí também Não vai ser meu, não vai ser seu Mas agora já era, velho Porque ela leva o tempo que eles ficaram junto Quando você para, você leva ali o que o casal juntou junto Agora ele tá cagando, tá perdendo o dinheiro? Ih, que se foda Pode perder a vontade ali Que ela já levou o dela E leva mensal, né? E ela leva mensal ainda Deve levar É uma graninha mensal Eu juntei aqui alguns motivos Pra ser solteiro Que eu levantei na internet A gente tem alguns interessantes Aqui eu queria só os comentários Por favor, me diga Vamos lá Primeiro aqui, ó Tudo na sua casa é seu O que? Pra que casar? Não tem dúvida, né? Tudo na sua casa é seu Você não precisa dividir nada E será sempre seu E será sempre seu Meu amigo, acho que isso deve ser Deve ser um prazer, de fato Você pode usar aquela sua camiseta rasgada Que tanto gosta, a hora que quiser Você não precisa parecer nada pra ninguém Você pode usar aquela camiseta estragada Que não tem problema, né? Ah, mas depois uma certa fase do namoro É isso que eu ia falar também Um relacionamento com o Nelongo É, inclusive aquela sua camiseta vermelha, né Marcão? Você não veio com ela hoje? Mas aquela é bonita Tá rasgada ainda Mas será usada depois O Raoni falou agora Como se o Marcão viesse com Um valor, uma lingerie, né? Aquela camiseta vermelha Você não veio hoje, né? É que o Marcão ele namora Mas ele tem três camisetas Ele presta atenção na roupa da gente É aquele modelo que cola no corpo, né? É que é extra large O Raoni eu olhei e falei assim Nossa, essa sua roupa hoje tá super alta Eu não gostei hoje da sua... Quem falou com ele? Que corte é esse? Eu não gostei desse sapato A costura da sua camiseta não é legal Quem lançou esse in-out aí foi o dia Não me deixe mentir Vamos mudar o foco, gente Você pode fazer o número dois de porta aberta Sem se preocupar Tá aí Tá aí um ponto Você morar sozinho, né? Porque sua avó não precisa ver isso também, né? Exatamente Não é o tipo de coisa que você vai fazer com qualquer familiar em casa, né? Mas é uma liberdade Você pode escolher o sabor da pizza que quiser Inclusive das duas metades, né? Porque geralmente quando dá o casal você fala assim Não, a minha é meia frango Acho que esses são os principais motivos da outra solteira Isso é um problema Eu até tava comentando com a minha namorada hoje Ainda bate o Danuno Porque a pessoa Você pergunta pra pessoa qual o sabor de pizza que ela quer E ela fala Tanto faz Exato Só que não tanto faz Tanto faz É o tanto faz Que se você escolher errado, meu amigo É o tanto faz dentro Daquele range Que ela já escolheu na mente dela E que você tem que saber É, você tem que saber de anos de luz, né? E é o tanto faz Tanto faz Vamos ver se você me conhece mesmo Exatamente E aí você, você não conhece Meu amigo, por exemplo Eu não posso pedir pizza portuguesa Se eu não falar pro cara Por favor, tira o palmito Aí é foda Que é dois trampos, né? Porque aí quando vê o palmito Aí pega aquele pedaço de pizza, né? Ela olha pra pizza Tem palmito E a pessoa acha que o palmito contaminou tudo na pizza, né? O Marcão, inclusive, ele pega a pizza lá na portaria do prédio E até ele subir a escada Ele vai tirando palmito Ele vai chantando palmito Aí chega em casa e fala assim Quer um pedaço dessa pizza de portuguesa? Não, não, obrigado Porque eu já tô com aquele gosto todo, já, né? Todo aquele palmito Já deve ter que ser consumido Você nunca mais vai ter que assistir qualquer filme Que tenha título parecido Com Pronta para Amar Ou Memórias de uma Paixão em Hollywood Sabe? Nunca vai ter que ver coisas Comédias românticas, treta, hein? É difícil e tal E aí, acho que E outra Você pode roncar à vontade sem ser cutucado Acho isso fundamental também Ah, vou me complicar nessa A gente quer ter um sobrepeso A gente sabe que o roncar é normal, né? A gente quer ter um sobrepeso, né? É, exatamente A gente sabe que o roncar é o que acontece Eu não ronco Então nesse clima de romance Que a gente tá comentando aqui Essa situação de namorados e solteiros Vamos então com Necessitários Velhas Virgens A Mulher do Diabo Uma ódio aos solteiros Ideia 87.5 A Mulher do Diabo Não quer mais ver o Diabo Não quer mais ver o Diabo no bar A Mulher do Diabo Proibiu ele até de fumar Ela diz Que o capeta Precisa se fazer respeitar E honrar os chifres da testa E não ser um cara vulgar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar A Mulher do Diabo Mandou o Diabo Se trocar E aqueles desacados O Diabo Não pode mais usar Ela quer o demônio Não estica Pra levá-la pra jantar Terno, gravata Cara lambida Muita grana Pra gastar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar Pobre Diabo Ela te pôs na palma da mão Essa mulher é demais Satanás é o cão 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 É o rock and roll A Mulher do Diabo Quer que ele use um chapéu Cobrindo os chifres Eles vão entrar direto no céu Fazendo papel de mocinho O Diabo quer se candidatar A vereador, deputado Ou prefeito de qualquer lugar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar Eu só não sei até quando o Diabo Vai aguentar Pobre Diabo Ela te pôs na palma da mão Essa mulher é demais Satanás é o cão É o cão É o cão Eu disse Pobre Diabo Ela te pôs na palma da mão Essa mulher é demais Satanás é o cão É o cão O Diabo encheu o saco E mandou a mulher passear Ele tá de volta na noite Ele tá de volta no bar Ele sabe que nesse mundo Ninguém muda ninguém A gente é o que é Quem gosta sempre vem O mundo não para de girar E até o Diabo pode recorretar O mundo não para de girar E só lembrando aí o pessoal Se quiser responder a nossa pergunta Que não quer calar, né? Pra ganhar um rodízio na batidão nona É só responder no arroba.bscumora Pergunta que não quer calar Qual é? A partir de qual idade Podemos considerar uma pessoa solteira Lembrando que isso não faz parte da música Que acabou de tocar Estamos de volta Maravilha Exatamente Eu tô ouvindo aí Eu tô ouvindo a trilha Agora é a hora de UFC Ultimate Fake Championship Uma luta sangrenta Onde apenas um time dessa vez sairá vencedor A batalha da vez é Team Casados vs Team Solteiros Mas tá um tal de troca-troca aqui Que a galera tá se divertindo Se divertindo Que isso? Eu se divirto Vamos ao time dos casados, amigos Hoje temos muitos participantes aqui na UFC Vamos lá Obama Bruno Gagliasso O nome difícil Sandy Gisele Gisele Bündchen Hilary Clinton Ozzy Osbourne Brad Pitt Angelina Jolie Mel Gibson Raí E Zeca Camargo Separadamente Deixe bem claro Eu queria saber como o Fábio Júnior não está nesse time Ah, é que a gente nunca sabe se ele tá solteiro ou casado Ele é o juiz Fábio Júnior é o deus desse time Lembra que tem sempre o deus Tem o cara que ele tem todo o poder sobre esse time O símbolo Solteiros Zilu no gol Eu vou perguntar depois por quê Robert Pattinson Tiger Woods Sabrina Sato Recente Damien Moore George Clooney Celton Mello Charlie Sheen Madonna Thor E Michael Jackson A deusa desse grupo é a Gretchen Eu acho que o deus do grupo dos solteiros devia ser o Charlie Sheen É porque a Gretchen é só É porque a Gretchen fica mais casada ou mais solteira Isso tem que ser pensado Porque ela casa muito Mas ela também fica muito solteira depois Então a gente tem que Eu gostei do seu detalhe TV fama Sabrina Sato Recentemente separada Exato Eu dei umas pessoas Beija É o Mel Gibson Acho que ele também está separado Mas ele está ali como casado Porque ele acho que é um muito bom marido Exemplar inclusive Ah esse fala bem dele Não é isso? É o Mel Norminha está com a pontuação Estou com a pontuação aqui Já vai começar a roubar Já começou a roubar já? Pode Vê aí se está zerada essa lista Ele contou qual é o time que tinha mais gente da Globo Então vamos lá Vamos lá O time dos solteiros Quantas traições ou separações aqui por chifre? É verdade Ou são pessoas que traíram e caíram fora Ou foram pessoas que tomaram chifres Zilu foi chifre Robert Petson chifre Tiger Woods chifre Tiger Woods tomou chifre É mas chifre de um lado ou do outro? São quatro Charishin cinco Torna Silêncio no rádio Vamos lá São seis São seis chifres É um ponto para ele para o time dos solteiros São seis chifres Vamos Por términos né Então A traição cai alta São seis chifres que eles colocaram É isso Colocaram ou tomaram É um ponto Um ponto para os solteiros Eles não se limitam a monogamia Acho que vale a pena né Dar um ponto por isso Já que vocês não sabem porque dá ponta aí né Não se limitam a monogamia Mas eu acho que os solteiros merecem mais um ponto aqui Porque a gente tem no time a Demi Moore Recentemente ela ficou a caveira Depois Ela ficou muito tempo conservada Com licença que o time dos casados tem Angelina Dioli Um ponto para nós Exatamente Um ponto para nós E Angelina Bid que desequilibra A Angelina Bid ela desempata entendeu Não mas você não entendeu Raoni Isso é uma batalha nossa contra o Diego Que a gente não pode perder Vocês perderam também a Hilary Clinton Ela também tem um chifre Só que ela continuou casada né Exemplar A Hilary Clinton Segurou um casamento depois da Mônica Levinsky Ela está casada até hoje Ela é a única chifrada ali que continuou casada Eu acho que ela pelo menos Pela família Pela família americana Pela família americana Pelo bem da família americana Ela segurou isso para tentar virar presidente Mas ela não conseguiu né Então eu acho que talvez ela perca A Sandy está no time dos casados A Sandy que era o sonho de consumo de todo mundo E só o cara que casou que foi lá né É mas ela é a mesma pessoa que Que na lua de mel o cara estava na internet Ele postou um negócio na internet na lua de mel deles O time pessoal fez Que ela era mais desejada O Bruno Galhaço também O que Por que o Obama está no time dos casados Por causa que ele é um exemplo de marido De homem De pai de família De homem De nada Casado com a mulher e a América Não é só mais um detalhe O Bruno Galhaço Que a gente pode chamar eles assim também Ele estava Reza a lenda Que ele voltou agora Com a mulher dele Que ele traiu Quando a mulher dele estava grávida E voltou agora Então ele Ele superou também aí Todos os outros que traíram Na hierarquia Chifres Aí é tipo Ponto para os casados Ou para os solteiros Eu vim perdendo Ponto para ele Ele é casado ainda Ele voltou Conseguiu dar o golpe ainda O Raí Eu não vou comentar muito Mas o Raí Terminou o casamento Ponto para os casados É Situação embaraçosa Casamento Ponto para os casados Ponto para os casados Porque a gente sabe Porque o meu amigo Ele merece pelo menos um ponto Porque as coisas que ele foi mexer O meu pai É que parece que ele está casado Não É ponto para os solteiros Porque a entrada dele No mercado dos solteiros Beneficia Um outro solteiro Que gerando um casal Um outro solteiro que está Exatamente Então pontos para os solteiros Ixi, man Eu não fiz o menor sentido Mas ok Vamos lá Quem mais? O Ozzy Osbourne Conseguiu casar, né? O Ozzy Lu, gente Só para o Guzido A mulher do Zezé de Camargo Que deu um cornes nele Um cornflakes Foi para os Estados Unidos Ficou dois anos lá Na verdade ela trocou um casamento Com um cara que traia muito Ela para um curso de inglês Foi o que eu entendi Lendo as manchetes Falou, vou ficar aqui estudando Traga o seu marido E leva um curso de inglês É só que ela não sabe ainda Se ela vai para a linha Porque ela ainda está meio assim O Zezé falou que não sabe Se está casado ou não Então ela está lá no gol Ainda esquentando Para ir para ver se vai É que eles jantaram Essa semana E outra, né? Solteiros Teotor Batista Que é o solteiro Que fez a vasectomia Isso merece ponto A vasectomia Só mais um também Esse é o Tom Melo também Que dizem que tem um pinto Muito pequeno Que é uma coisa que corre Como assim dizem? Mas eu não posso falar isso É por isso que ele está solteiro Mas é uma fixação No órgão Mas é verdade Uma fixação fálica, né? Então vai lá Conta essa história Por que ele está? Porque dizem muito seriamente Que ele tem um pênis pequeno Até por isso que ele é Meio tristinho, deprimido O cara sabe quem que diz isso Porque não chegou na minha casa Essa informação Ah, cara É lá no meio do trabalho, né? Isso é meio TV, sabe? Eu acho que Os menores Das fofocas Acho que é bom Calcular os pontos já Porque Vocês ficam procurando fofoca No G1 Em vez de vir falar comigo? Pô, aí não dá Como é que terminou Esse UFC? Fala pra mim Solteiros Isso é vexame Solteiros 5 Casados 3 Vamos Amor de Deus Mas se não É Tá bom o dia O pessoal já Estamos bem Assistiu o seu escândalo Estamos bem Aliás E agora? O que acontece com esse programa? Senhor Vamos lá então Agora é o momento Do nosso grande Grande mesmo Quintas do Cardoso Agora uma dica pra você Ouvinte que gosta de sentar Pra curtir um happy hour Com os amigos Papear e ouvir uma música De qualidade, amigo Quintas do Cardoso Bar e Restaurante Há 14 anos na região E agora reformado De cara nova O Quintas do Cardoso Que já oferece um cardápio Diferenciado e à la carte No almoço Tem o melhor happy hour Da Vila Olímpia Lá você encontra Várias opções diferenciadas De petiscos Porções como pizza Da ciabata E batata chips Além de várias marcas De cervejas importadas Que isso? Você acredita? Você rapaz solteiro Que pode ir lá degustar Cervejas da Holanda Da Alemanha Até da Áustria A gente não pode Você acredita nisso? Sentado Você também Você rapaz Um pouco mais cheinho Você tem porções De pizza de ciabata E batata chips Eu achei que você ia falar Que tinha um barril de cerveja Cerveja de todos os continentes É isso? Muito bom E tem música ao vivo As quintas e sextas Com o melhor do MPB E do sertanejo Dá vontade de acabar o programa E ir pro fervinho No seu caso Eu quero saber O que a gente vai levar de grátis Pra mostrar como é que isso Atende cabacana Com a gente é brother Dos caras Dos nossos ouvintes Quem for ao quintas do Cardoso E disser que é ouvinte Do Bobo Sem Corte Pode escolher um balde Cheio de Skol Brama Original Serra Malte Que essa pedida Fica por nossa conta Meu Deus Nossa conta tá grande lá já Tá grande Nossa Que tal espetáculo Por isso que eu não passo No carteirão Fala devagarzinho Pra pessoa realizar O que tá acontecendo A gente paga muita Quem for Ouça bem Pequeno ouvinte problemático Quem for ao quintas do Cardoso E disser que é ouvinte Do Bobo Sem Corte Pode escolher um balde Cheio de Skol Brama Original Ou Serra Malte Que a pedida é por nossa conta Sim Não tem Corte Cardoso de Melo Número 1138 Famoso Tom do Azul Cardoso de Melo Número 1138 E também E também No aniversário Também tem Fez o aniversário Na semana Meu amigo Vai lá na terça Na quarta-feira Com pelo menos Mais cinco amigos Na mesa Que você ganhou Uma garrafa de vodka Esmir Nossa senhora Eu não quero mais Passar Tô pagando muita coisa Tudo na nossa conta Regulamento da promoção No site Quero papear Degustar os melhores petiscos E de quebra ganhar um balde Vai pro Quintas do Cardoso Meu amigo Exatamente Quem quiser saber mais Do reglamento da promoção Acessa lá O Bobo Sem Corte Ponto com Barra regulamento Está lá Pro seu deleite Exatamente Então chegou o momento Do fala que eu te esclacho Pra gente finalizar Esse grande dia de hoje Vamos aproveitar o vocabulário Vamos dirimir as dúvidas Dos nossos ouvintes Vamos dirimir as dúvidas Dos nossos ouvintes Tá certo Ó a primeira pergunta Pra que lavar a toalha Se quando eu uso Já estou limpo Uma bela pergunta Acho que entra Na mesma escala Do pra que arrumar a cama Se depois eu vou desarrumar de novo Mas depende Onde você deixa a toalha Por exemplo Se você deixa a toalha no banheiro Alguém fatalmente Vai lavar a mão E limpar a mão dela Eu acho que depende Como você toma banho Mas se você já lavou a mão Ela também já está limpa Mas você confia Na lavada de mão dos outros? Você confia Na sua própria lavada Isso pra sem querer Estava lá Na hora de dar uma balançada Molhou a mão Ao invés de lavar E secou Isso não é legal Então acho que na verdade E também pra não desclassificar O seu banho Porque se você toma banho E suja a toalha E não lava depois E alguém vê Se a sua toalha suja A pessoa sabe Que você não toma banho direito Eu peguei uma lição É esconda a sua toalha Pelo que eu entendi Exatamente Exato E assim No caso Esconda E a lavagem Na verdade É só pra tirar Aquela pessoa porca Que entra no seu banheiro Que seca na sua toalha Vamos lá Porque novembro É o mês 11 E dezembro É o mês 12 Esse um começa com nove E o outro começa com dez Mas porque só tinha dez meses Antigamente E janeiro e fevereiro Então depois Antigamente quando? Era o calendário romano Aí depois Era o calendário juliano Algo assim Aí eles botaram dois meses Porque eles Eles ignoraram Dois meses Vocês que pagaram Aquele balde de cerveja Que tomei no Quintas do Cardoso Sim Parcelamos em três vezes Mais uma resposta É sério Do nosso bolso Vamos lá Pra finalizar Engraçado que o Marcão Paga o balde do Quintas do Cardoso Mas não paga os amigos Né? Não paga Parece que fica complicado Né? Você vê né? Eu tenho que tirar de algum lugar Lava roupa suja Lava lava Como eu posso doar cem reais Para o Criança Esperança Você liga na rádio E dá FM Isso Pede o telefone do Ah não Tem o comercial Arroba o Bobo Sem Cor Isso Manda um e-mail Comercial Arroba o Bobo Sem Cor Que a gente vai passar pra você A conta Tudo certinho Como fazer Para o Criança Esperança Você não liga no SBT Eles estão com uma parceria Com o Teleton também Já dou unificado A polícia chegou agora Né? Vamos se despedir Trezas É isso então gente Eu acho que esse foi O programa de hoje Com o seu Acha que esse foi o programa de hoje Com o seu dia marinho Lhes apresentando E dirimindo as suas dúvidas Você não está muito firme Hoje você não é o cara Que está falando top Então eu vou ter que falar E você vai baixar essa bola Mas eu sou chato Que fica interrompendo Então vamos lá Esse foi o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente gostou muito Não é? Alguém quer dar alguma coisa? Um abraço? Um beijo? Não Outra coisa Mandar um abraço Para todo mundo Eu quero mandar um abraço Para a nossa produção Quero mandar um abraço Para o Alex E para o Alexandre Que são ouvintes nossos Alex e Alexandre Não é tipo o mesmo Que você comeu A Alexandre inclusive Que está longe de nós Está nos ouvindo Da mesma forma E para a nossa audiência Do nosso mapa Que a gente postou essa semana Um abraço Para a nossa audiência Nossa É verdade Nossa audiência Eu não ia falar europeia Eu ia falar europeica Que é mais bonito Pessoas ouvem o Bobo Sem Corte De Tóquio Até a Califórnia Não é mais de AZ que se fala Então De Tóquio e Califórnia De Oslo De Oslo Até Qual que foi Foi na Austrália Foi Melbourne Melbourne Cara Tem na Argentina também Por isso que eu estava Tentando fazer a conta É Temos a Argentina Mas temos audiência Forte na Europa Amigos Olha só que beleza É assim que é o final do programa Vamos para o terceiro bloco A gente tem Só para terminar A gente tem audiência forte Na Europa E no interior de São Paulo São as duas áreas São as nossas áreas De atuação A gente está bombando Segmentado Então acho que foi isso pessoal Valeu Agradeço a todos vocês Vocês vão ficar agora Com a nossa Grande música Mop Top Beijo do filme E depois o seu Full House Às oito horas Vai lá Uau E depois o seu Padre Escolha Procure achar Se é que existe Alguém que realmente aguente É capaz realmente amar Mesmo que não acredite Em amor de verdade Em vez de filme Tem que haver Alguém nesse mundo Que não te despreze Que não te repulse Pois Mesmo que não acredite Em conto de foda Em vez de filme Tem que haver Alguém Pra te amar Era um tanto franzina De frente era meia De lado era nula Sem sabor Não muito barbada Estavam os meninos Por onde passava Mesmo com tantos defeitos Achou o marido Como tinha direito Sem saber Mas pouco importava Que não tinha dentes E nada enxergava Escolha bem Ai, procura achar Se é que existe Alguém que realmente aguente É capaz realmente amar De te amar É um tanto franzina Mesmo que não acredite Em amor de verdade Em vez de filme Tem que haver Alguém nesse mundo Que não te despreze Que não te repulse Pois Mesmo que não acredite Em conto de foda Em vez de filme Tem que haver Alguém E eu vou te amar Alguém Vai te aceitar Se é que existe Alguém que ame te abrente Que vai se ame te amar Alguém 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 Alguém